Há muitos animais fascinantes na África, em diversas partes do continente. Além de belos, alguns deles também são perigosos, que incluem mamíferos, répteis, insetos e também aves. E uma das aves mais interessantes da África é o secretário. O secretário é uma grande ave de rapina, que surpreende porque é a única ave de rapina no qual seus hábitos é principalmente terrestre. Esta ave de rapina é facilmente reconhecível, pois é uma espécie cujas pernas lembram mais um growl. Suas asas são pequenas e redondas, e também não parecem com as de um raptor. No entanto, suas garras e seu bico não deixam dúvidas que ela é uma ave predadora. O secretário tem mais de um metro de altura, e sua plumagem é cinzentada, que assume tonalidades negras no tarso, na cauda ou na plumagem que decora sua cabeça. Como a grande maioria das aves de rapina, o secretário é um grande caçador, embora ele casse no chão. Suas presas variam de insetos alebres, embora possa consumir tartarugas, ratos, pequenos pássaros, ovos, caranguejos, e principalmente, cobras venenosas, e também não venenosas. A estratégia de caça consiste em pisar com suas poderosas e longas patas, que conseguem atordoar e até mesmo matar o animal sem necessidade de embutir suas garras. Mesmo assim, seu poderoso bico também entra em ação, especialmente com animais perigosos, como as cobras. Uma cobra venenosa pode tentar morder as pernas do pássaro secretário, mas elas servem como distrações, já que morder as pernas ocas não machucaria o pássaro. Esse é o secretário, a ave com medeira de cobras.